Limite o município, Tijucas e Pinguassu, entrando agora em Pinguassu E estamos a mais ou menos 30 km de Florianópolis galera 30 km de Floripa, lembrando que lá em Floripa vamos tirar as fotos que está saindo do governo Lá de Florianópolis Lá de Floriano Lá de Florianópolis É galera, está ventando bastante Eu acho que eu já descaí várias vezes, né? Pois é, eu estou mesmo Eu quero entender qual é a sensação e a temperatura que eu estou Que aí para a galera aí do Nordeste, né? E onde a gente mora, a temperatura é agradável, no caso da gente, né? Porque é aquele calor que a gente está ligado como é, não é quente, entendeu? É gostoso, sabe? A temperatura, pelo menos 8 km de Florianópolis Mas aqui galera, é basicamente assim Pega aí a luva de vocês, vai lá no congelador Bota a mão, bota a mão lá dentro Fica um tempinho lá Beleza, essa é a temperatura que eu estou aqui, cara Literalmente congelante Vontagem, eu tenho uma boa resistência a frio Então, consigo tolerar bem Principalmente pela região aqui de peito e... O tronco, né? E as pernas Estão bem protegidas, né? Os braços estão bem Olha Está quase que é perigoso Para não prender no canto Sim, aí Devido a isso também Essas partes atrás aqui estão bem Aquecidas, né? E ainda assim eu sinto o friozinho batendo Mas tranquilo Dá para aguentar de bom E para seguindo aqui Sentei da Floripa Posto da PRF é 500 metros Vamos posto da PRF aí, galera Estamos já chegando em Floripa Porto, Florianópolis 10 quilômetros Porto Alegre, 400 e poucos quilômetros Estamos passando em Piguassu Se eu não me engano Piguassu Ou seja, estamos relativamente próximo a... 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 Floripa Lembrando que Floripa é uma ilha, tá, galera? Sejam bem-vindos a Piguassu É, Piguassu é uma cidade bem grande, viu? Até porque a zona metropolitana, né? Normal Normal ser grande assim Em KM-198 a P.R. 101 Em Santa Catarina Normal, mais partes Limita o mundo diminuído, Piguassu e São José Estamos chegando agora em São José Florianópolis Florianópolis 7KM Porto Alegre 461 E aí, galera? Aqui na frente vamos pegar o acesso pra Floripa, né? A Acesso aqui, pra Florianópolis microwave Só segue e permanece à direita E a fala de água Permanece, aqui, à direita Entra pra pegar o viaduto, né? Pra Floripa Vamos lá. Vamos agora. Sentido. Florianópolis. Já. Já temos a foto, né? Lá do centro do governo. Saindo rápido aqui na BR-101, galera. Entrou na BR-282. Já já voltamos de novo pra BR-101. Beleza? É, galera. Vamos entrando agora na ilha de... Passando a ponte pra entrar em Florianópolis. Floripa. Lembrando, Floripa é uma ilha, viu, galera? É! Estamos entrando em Floripa. Chique demais, ó. A faca, rodando, vai andar dentro de Florianópolis. A faca que conheceu todas as cidades do RL. É atrevida demais essa moto. Ousada. Mas já é aqui, ó. Vou pra faca aqui que eu vou tentar. Norte da ilha. Lembrando, basicamente, nós só vamos lá na sede do governo, viu, galera? Não vou necessariamente conhecer Florianópolis bem direitinho, sabe? Mas eu sei que aqui em Floripa tem muito legal, legal, sabe? De conhecer. Mas... Quem sabe um momento futuro. Bora indo. Olha que massa aí, ó. Essa ponte à frente, ó. Arqueada. Muito bonita, né? Canavieiras. Temos aqui elômetros, jureiro de cínico. E inglesias. Inglesias, se não me engano. É, e pensar que viemos lá do Rio Grande do Norte, cara. Iniciamos essa jornada em Toros, né? Lá no início da 101. Ó, Floripa, 20 graus. 20 graus e é 11 e meia, viu? Quase que aí o dia. Só que eles dois barcos lá parecem umas caravelas, cara. Viu, descunas. E vamos aqui, pelo litoral de Florianópolis, né? Já foi uma ilha. Estamos no litoral, né? Litoral pro lado do continente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Show. E o retorno é logo a frente, galera. Logo a frente ficou o retorno. Vamos lá ver. Pelo que eu entendi, assim. Pego essa faixa. Saiu aqui. E daqui eu entro aqui. Ali na frente, cara. Ali na frente, vai fazer certo. Retorno feito. Retorno feito. Agora, vamos passar aqui por baixo do viaduto, né? Pra voltarmos em sentido da ilha. Sentido no caso do continente, né? Na ilha nós já estamos. Na ilha nós já estamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só vamos. E vamos aqui. Sentido a ponte, né? E bora contabilizar aqui quantas capitais já fizemos, né? Quantas capitais já fizemos pelo desafio. Bandeirantes fazendo a chuva. Lembrando, vamos voltar para o centrozinho pra continuar o rodoviário, ok? Pelo Bandeirantes, já visitamos João Pessoa, Recife. Maceió Aracaju Salvador 5 né Vitória Rio de Janeiro E agora Florianópolis Contabilizando assim 8 capitais No caso 8 capitais pelo Bandeirante fazenda de chuva Que é o desafio que constitui Em visitar as capitais do Brasil Junto ao Distrito Federal Ou seja Já fizemos 8 né Lembrando que Pra validar o desafio Tem que ser feito na sede do governo do estado Pegando você A moto Você sua garupa né Caso você estiver com garupa A moto Eu vou fazer um pouco Pra ver se melhorou o meu óbvio A moto E o objetivo No caso a sede do governo Então Bora seguindo aqui Saindo na Ilha de Florianópolis Já já Olha galera Que massa Que legal né Olha Transparado Eu acho que tem um sinal Tem um sinal ali na frente Vamos arrumar essa redução É Um acelerado Um ladrô pra ladrô Um ladrô pra ladrô EZI CRIME Aqui do lado galera É uma ciclovia Várias pedras ali Passarinho tudo de cima dela Da pedra Legal Olha os patinete elétrico Pra locação Bora lá Agora acessar a ponte né De volta Pra voltarmos Para o continente 21 graus Tá fazendo no momento Tá oscilando mais ou menos na faixa de 20 graus Galera Tem hora que faz 19 Então galera Já tamo na ponte Vamos Já tamo falando contorno Em tese ainda tamo não Eu pensava que ali já tava Olha a rodovera aí Vou permanecer nessa faixa aqui Agora aqui Vamos pra ponte Hoje chão do migão Tamo gravando uma terça-feira Essa feira Meio dia e meia Quer dizer É o trânsito Tá naquele modelo Tá naquele modelo Tá naquele medo Obrigado.